Oh baby, dance, dance, dance Se você mexer assim não pare, pare, pare Com seu ditinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Tudo que eu preciso essa noite é você E essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor, eu preciso de amor O bicho escolheu do seu jeito, sexy Sendo bem baixinho é o que eu quero saber Preciso de amor Eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar Te quero demais Oh baby, dance, dance, dance Se você mexer assim não pare, pare, pare Com seu ditinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Oh baby, dance, dance, dance Se você mexer assim não pare, pare, pare Com seu ditinho sexy, 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 sexy No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Tem que você não parou do meu pé Tem que você nem tem por me dizer Já não quer saber Já não quer saber Tem que chamar e mandar de pé Tem que chamar e mandar de pé Tem que chamar e mandar de pé Deixando a cena, vai, vai, vai Com certeza de que sempre, 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 sempre O meu, fala, meu, fala, meu Dance, 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 dance Não vai dançar Quero ver seu sorriso Quero ver seu anjo enquanto dança comigo Meus olhos, meus olhos, meus olhos, você sabe o que eu preciso Viste comigo, vale o meu favor Quero ver seu sorriso Quero ver seu anjo enquanto dança comigo Meus olhos, meus olhos, você sabe o que eu preciso Viste comigo, vale o meu favor Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode cagar, não vou parar Te quero demais Tchau, tchau, tchau